No vídeo de hoje eu vou reagir à destruição com carros do NabiNabi do Garden of Bambam. Fala galera, aqui é o Abbott e estou de volta com mais um react de Teardown com mods, onde eu vejo carros destruindo personagens de jogos, filmes, desenhos e séries. E hoje o personagem é o NabiNabi, esse monstrão azulão com uma bocona gigantesca cheia de dentes que é feito da genética de uma aranha. Ele aparece lá no Garden of Bambam na segunda edição. Seguinte, bora lá, bora curtir. E ele joga um raio, né? E o engraçado é que o raio dele sai da boca, não é nem dos olhos. Já está estranho. E pelo jeito a defesa dele é só isso, ele solta um raio. E o objetivo é destruir, acabar com ele, derrubar o NabiNabi. Será que o Sonic vai conseguir? O Sonic carro acelerou, deu no meio, vai ser fácil galera. Pelo jeito vai ser fácil destruir o NabiNabi. Ou não, né? Podemos nos surpreender. Ele pode vir com um trunfo aí e ferrar um pouco a destruição. Então bora deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Estamos na meta de 500 mil inscritos. Caminhão do peixe, vai entregar o peixe ou não? Entregou mais ou menos, né? Quebrou uns dentinhos. Os peixes foram devorados pelo Bambam, né? Pelo NabiNabi, né? Do Garden of Bambam. Destruído. Ó, esse caminhão com toras é uma das melhores... Um dos melhores automóveis do jogo, né? Mas se... Olha, o raio acabou com ele. Olha, dá pra destruir a plataforma que ele tá em cima. É uma estratégia boa, né? Se derrubar essa plataforma, o NabiNabi vai cair. Quando eu falei, esse caminhão é demais. O caminhão fez serviço de uns três carros, mano. Se fosse eu, eu ia tacar os carros tudo ali na plataforma. Que negócio é esse, mano? Nossa, um carro que eu nunca vi? Que... Que isso? Ó, e vai destruir pra caramba. Destruiu nada. Só que quebrou um pouquinho dos dentes. Cara, que carro é esse, velho? Caminhão de construção que leva em túlio. Geralmente esses caminhões são muito fortes. Eles destroem muito e não são destruídos pelo raio, ó. Ou vai ser? Ó, ó. Caraca. O que o Kabut falou? Perfurou o NabiNabi. Perfurou até o chão, mano. Carrinho da polícia. Geralmente esses carrinhos da polícia são ruins pra caramba. Ó. Mas esse daí não é tão ruim não, mano. Esse carrinho da polícia bitou, hein? Conseguiu até andar pelo NabiNabi. Caminhão com propano. Ou seja, caminhão explosivo contra NabiNabi. Acelerou, foi com tudo. Tomara que exploda no meio da boca dele. Explodiu, acabou com tudo. Travou tudo, mano. Foi a melhor destruição até agora. Caminhão com propano, gás propano. Teve a melhor destruição. Busão Escolar. Tunadão. Acelerou. Foi com tudo. Passou e quebrou o braço. Derrubou o braço. Só um pouquinho mais pra baixo. Tinha derrubado o braço do nosso personagem. Maneirão, hein? Ó. E furou um pouco o chão também. Busão com dois andares. Busão de Londres, né? Na verdade, isso daqui é dois busão um em cima do outro. Foi com tudo. Perfurou o NabiNabi. E caiu do outro lado. Nossa, destruiu a estrutura. Nossa, tinha que destruir mais. Nota 8. Não foi tão bem, mas não foi tão mal. Agora esse Tratorzão com essa mãozona. Mano, podia estar bem no olho, né? Nada atingiu o olho ainda dele. Se essa mãozona der bem no olho, é objetivo. Foi no olho. Não deu. Nossa, mas destruiu a parte do pescoço. Foi bem, mano. Foi bem demais. Mandou bem. Ó. Parece que ele tá construindo o monstro, né? O monstro NabiNabi, que é uma aranha, cara. Ele é feito com a genética de uma aranha. Olha, foi a melhor descrição. Essa daí recebeu nota 9,5. Foi bem pra caramba. E esse caminhão aí? Explosivo. É explosivo? Eu acho que é. Se for explosivo, a chance de o NabiNabi cair é grande. Foi com tudo. Deu nas pernas. Não era explosivo. Nossa. Arrancou fora uma perna do NabiNabi. Uma perna já era. Agora, se ele pega outro carro. Esse carro aí, se acertar na perna, já era. Esse daí é um dos carros mais fortes desse jogo. Se o cara for esperto, tacar na perna, é GG. Acabou o vídeo. Ele tentou, ele tentou, mas tentou em vão, porque foi inútil demais. Caraca, nota 2, mano. Esse daí, mano, é uma van que joga explosivos, né? Joga mísseis. É, não acertou nada, né? Foi mal pra caramba. Passou reta ainda, mano. Ó, quase derrubou o braço ali. Nota 3. Foi mal demais. Nota 3. E agora? Ó, tem bomba aí. Essas coisas aí, geralmente, são bombas. Caminotona com bombas. Foi com tudo e perdeu a bomba. É burro. É besta demais. Perdeu a bomba, amigo. Como assim? Galera, nossa. Olha esse truck, esse caminhãozão. Só o caminhão, né? Sem a carroceria. Foi com tudo. Meia boca. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Pra eu saber se você assistiu o vídeo até aqui. E é um inscrito maneirão. Comente aqui embaixo nos comentários. Nabe, nabão. Nabe, nabão. Porque esse é o nab-nabe. E a palavra secreta é nab-nabão. Comente aí. Acelerou, mano. Esse trator é demais. Ele é praticamente indestrutível. Só que o cara não aproveita. Não usou o trator, mano. Pô, cara. Nota 3. Agora, busão com a roda gigantesca. Será que é pra finalizar? Foi com tudo. Deu na perna. Vai cair. Caiu. Boa demais. Nabe, nabe. Eliminado. Galera, bora pro próximo desafio que é a surpresa. O nab-nabe foi eliminado. Mas agora nós temos uma surpresa. Porque agora carros vão ser jogados numa máquina de lavar roupas, mano. Eu duvido se alguém acertou essa surpresa aqui. É a coisa mais aleatória que eu já vi. Uma máquina de lavar roupas. Geralmente são personagens de desenhos, de filmes. E dessa vez, vamos tentar destruir uma máquina de lavar roupa. Acelerou. Vai dar no meio. Olha que legal. Nossa, mas tudo que entra aí vai ser destruído, né? Tudo 100%. Mano, mas como que vai destruir essa máquina de lavar roupa? Não tem como. Nossa, mano. Eu tô ansioso pra saber como que vai destruir ela. O Sonic. O Sonic não faz nada, né? Pelo menos com o nab-nabe ele não fez nada. Ó, mas tá começando a lotar ela. Talvez o negócio bugue tudo. Ó, esse caminhão. Esse caminhão fez uma boa destruição no nab-nabe. Ó, tá tudo lá dentro, hein? É perigoso travar tudo. Caminhãozão mito... Besta. Besta demais. O caminhão tinha tudo pra mitar. Tinha tudo pra mitar. Agora, esse caminhão de sorvete aí, essa vanzinha de sorvete, eu acho que ela não vai fazer nada. Ó, a máquina tá funcionando, hein? Foi com tudo. Olha, arrancou a porta! Ah, então é possível destruir. Ah, moleque. Então é possível destruir. Eu tava achando que ia ser invencível. Eu quero ver os caminhões maiores, mas esse caminhão do peixe aí nunca faz nada, né? Ó. Tratorzão com a mãozona que destrói tudo. Cara, eu acho que esse cara aí vai destruir. Vai destruir bem. Acelerou. Ih, não vai chegar. Chegou. Voou. Olha, deu na luzinha. Destruiu a luzinha. Será que ela vai parar de funcionar agora? Eu nem sabia que dava. Ele destruiu a luzinha da máquina de lavar roupas. Mas ela não parou. Então o que adiantou destruir a luzinha, mano? Eu achei que ela ia parar de girar. Monster Truck foi com tudo. Não fez nada. Será que esse busão de dois andares vai ser capaz de destruir? Foi... Ô, louco, mano. Mas como que vai destruir essa máquina? O negócio deu com tudo lá e não fez nada? Ih, rapaz. Aí esse vai destruir. Esse é doidão, mano. Esse daí é o trunfo, é o master, é o melhor carro desse jogo. Ele tinha que levantar esse guindaxe aí, né? Daí a destruição ia ser maior. E até agora não destruímos nada dessa máquina. Nada. Foi com tudo. Não fez nada, mano. Pô, cara. Como que vai ser isso daí, mano? Galera, bora deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos. Busão escolar. Travou tudo, mas não fez nada. Caminhão com propano. Mano, esse foi o cara que deu a maior destruição lá no Nabi Nabi. Agora ele tem uma grande chance também. Acabou. Ó, rachou. Rachou o negócio. Então tem como destruir sim. Esse trator é o trator mais resistente desse jogo. O carro mais resistente desse jogo. Vai acabar com tudo. Não acabou com tudo, mas rachou mais ainda a máquina de lavar roupa. Cara, tô sentindo que ela vai ser destruída. Galera, o fim tá próximo. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Espero que você tenha gostado desse react, valeirão. Foi com tudo. E, mano, esse carro aí acabou com tudo. Esse é o carro que tem a maior explosão do jogo. Destruiu a máquina de lavar roupas. Muito obrigado pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.